Os técnicos passaram bastante tempo analisando a chaminé de 40 metros de altura e aproximadamente 80 anos de construção. Se antigamente era utilizada pela cervejaria Rio Claro, hoje serve apenas de morada para milhares de abelhas. O aspecto é bem diferente dos anos 30 e essa é a principal preocupação. A gente tem medo do risco, né? Porque da quantidade de pessoas que estão aqui dentro, né? Então, por isso que a gente foi atrás de uma coisa mais técnica, para a gente ter segurança do que a gente está fazendo. A faculdade que funciona no local administra o prédio desde o ano 2000 e no começo deste ano decidiu fazer uma vistoria para saber as condições da torre. Pedimos um laudo técnico e o laudo técnico parece que mostrou alguma coisa. Então, é nesse sentido que a gente está procurando uma solução, um caminho para a gente tomar as iniciativas. Em decisão tomada pelo Ministério Público, a Defesa Civil de Rio Claro, por meio do Comitê Municipal de Gerenciamento de Riscos e Preservação de Desastres, resolveu delimitar a área para fazer uma vistoria mais criteriosa e avaliar as condições da torre. Exames de topografia, exames de solo, uma série de exames técnicos e também exames documentais, né? Para que se nós tenhamos a condição de afirmar que existe ou não algum risco aqui. O laudo apresentado pela faculdade demonstra risco da Chaminé Zabá. Por exemplo, o laudo da Defesa Civil apresentar que não existe um risco. Como que funciona a partir disso? Em nenhum momento a Defesa Civil está contestando o laudo anterior. Nós queremos exatamente confirmar as informações que estão sendo carreadas para esse processo. Outra questão que envolve a Chaminé é a histórica. Isso porque o prédio da antiga cervejaria está dentro do perímetro do Museu Amador Bueiro da Veiga, tombado pelo Condefate, órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico. E, segundo a lei, tudo que está em um raio de 300 metros também está tombado, ou seja, protegido de demolição. Portanto, a faculdade não poderia intervir junto à demolição dessa torre. Em tese, poderia cair em cima da faculdade e causar consequências graves. Diante disso, nós instauramos o inquérito civil, baseado nesse laudo pericial técnico de um engenheiro fornecido pela faculdade. E uma das providências preliminares é oficial com o Defate, a Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros e ao proprietário do imóvel para que se cientifiquem da notícia do problema e adotem as providências cabíveis. Agora, o MP aguarda o resultado do laudo da Defesa Civil para definir o futuro dessa senhora gigante de Rio Claro. Se a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros verificar que essa torre não carreta risco de queda, aí o Ministério Público terá um documento público oficial que trará mais tranquilidade aos frequentadores do local. Se quaisquer desses órgãos, ou mesmo a necessidade de fazer uma nova contraprova por outro perito, verificar que a torre tem risco de queda, a demolição será o resultado final.